As abelhas fizeram morada nesta praça e ferroam as pessoas que fazem caminhada aqui em volta. A equipe de recolhimento de enxames da prefeitura foi chamada. Todos se paramentam e primeiro colocam uma fumaça em cima da colmeia, própria para acalmar as abelhas. Elas se instalaram na caixa de energia. É preciso abrir a tampa. Nossa! Elas se amontoam em cima do mel. Com calma, os agentes de combate vão cortando os favos. A grande questão é capturar a rainha. Depois da rainha capturada, as outras abelhas vão atrás. A caixa é fechada com tela e elas são levadas para a UFG, para estudos e depois são doadas para apicultores. Nesse período de seca e queimada, as abelhas vêm das florestas e se instalam nas cidades. Perto de casas e em locais públicos. As pessoas não devem mexer, jamais tentar tirar por conta própria. A picada delas pode provocar quadro grave de alergia e até levar à morte. Essas espécies, principalmente a espécie apis melífera, que são as europeias africanizadas, têm uma toxina muito importante, podendo levar a pessoa a óbito. Edema de glote, inclusive choque anafilático. Então nós pedimos e orientamos a população para que não manuseie esses insetos. Esses insetos têm sim o seu risco e risco de vida, inclusive. Pode chamar o poder público, a prefeitura de Goiânia está apta a trabalhar com as abelhas e tirar elas de onde estiver, de Goiânia. A remoção delas precisa ser feita com todo cuidado, sem que elas morram, porque são espécies fundamentais para o equilíbrio ambiental. Se nós imaginarmos que uma colmeia possui entre 10 mil a 15 mil indivíduos e esses indivíduos fazendo polinização, a gente consegue entender a razão da importância dessas abelhas ao meio ambiente.